Bom, vamos lá para Campo Grande, meu amigo Gerson Vassufi está trazendo as informações direto da nossa capital, a capital morena, né? O Gerson Vassufi está trazendo as informações. Gerson, boa sexta-feira, como é que amanheceu aí a nossa Campo Grande? E o que você traz de destaque nesta sexta-feira de carnaval, meu amigo? Bom dia! Bom dia para você, Alves, para todos aí de Três Lagos. Como vocês podem ver hoje, já não está tendo chuva pela manhã aqui em Campo Grande. Mas ontem entrei ao vivo com vocês, direto da Assembleia, e ontem pela manhã, realmente, muita chuva aqui na capital. Mas hoje, como vocês podem ver, o céu, por enquanto, limpo, cheio de nuvens, tem previsão de chuva para hoje à tarde. Mas, por enquanto, agora na manhã, está bem tranquilo, temperatura também amena ali na casa dos 25 graus. Não tão calor como nos últimos dias que chegaram as temperaturas aqui em Campo Grande, chegaram a 29, 30 e poucos graus por aí. Bom, a informação de hoje é na área da segurança pública, tá? Hoje, a Prefeitura de Campo Grande chamou ali uma coletiva de imprensa, Secretaria de Segurança Pública, na verdade, aqui da capital, convocou uma coletiva de imprensa, para falar sobre uma operação que vem sendo realizada aqui em Campo Grande. É a Operação Ferro Velho. Essa operação já teve aí duas apreensões, duas pessoas foram presas, eles eram comerciantes, que receptavam e vendiam, então, esses fios de cobre. Os furtos de fios de cobre é um problema crônico aqui de Campo Grande, acontece há muito tempo, e realmente existem as pessoas que furtam, mas o que dificulta mais o trabalho da polícia e da Guarda Civil é justamente as pessoas que recebem esse fio, que pagam por esse fio, que não tem aí, então, a devida documentação, né, devido ao registro. Então, enquanto tiver esse mercado aí que compra e que revende esses fios, os furtos vão continuar acontecendo. Bom, essa operação, então, Ferro Velho, até o momento, dois comerciantes foram presos aqui na capital, essa operação foi presa na região do Lagoa, no bairro Caiobá, aqui em Campo Grande, esses dois comerciantes recebiam e vendiam, foi quase, foi cerca aí de meia tonelada de fios de cobre, sem documentação, sem registro, que foram apreendidos. No total, ali, eu disse quase meia tonelada, no total, certinho, são 457 quilos de fios de cobre apreendidos. Bom, esses proprietários, então, foram presos, foram multados, tá? A punição aqui em Campo Grande é, se multou fio de cobre, tem algum fio de cobre sem a devida documentação, você é multado em 10 mil reais e também o seu empreendimento é fechado na hora. Então, eles estão, eles foram encaminhados para a delegacia de polícia aqui de Campo Grande e por lá, então, vão continuar todos os trâmites judiciários aí, quanto ao que foi acontecido, tá? Bom, então, 457 quilos, essa operação, ela continua aqui em Campo Grande ainda pelos próximos dias, esse é só o começo, dois comerciantes presos, a Guarda Civil continua rodando as outras regiões aqui da capital. Eu vou aproveitar para falar com vocês também um pouquinho sobre o Carnaval aqui de Campo Grande. do Carnaval aqui, aproveitando ali a coletiva de imprensa, com o secretário de Justiça, o secretário de Segurança Pública aqui da capital, o secretário especial de Segurança e Defesa Social, Anderson Bontag, ele que passou todas essas informações. Eu aproveitei e perguntei para ele como vai ser a segurança durante o Carnaval aqui em Campo Grande, tá? Ele disse, então, que o Carnaval aqui acontece na esplanada ferroviária, por lá a polícia militar vai estar em cargo da segurança pelo local, mais cerca de 60 policiais civis metropolitanos vão estar lá em apoio aos policiais militares. Então, a gente continua acompanhando essa situação do Carnaval aqui para ver se vai dar tudo certo, se a segurança vai estar toda certa também. Hoje nós fizemos uma matéria, inclusive, para o jornal CBN Campo Grande, falando sobre a questão que, como a rua ali na esplanada ferroviária é fechada, os moradores que estão por ali vão receber da Prefeitura algumas pulseiras e essas pulseiras vão dar acesso aos moradores nas suas casas. Muitos moradores não gostaram dessa medida, então a gente continua acompanhando essa situação também e a questão da segurança pública aqui na capital, Albert. Gerson, obrigado pelas suas informações, viu? Bom final de semana para você, tá? E leva um abraço aí para toda a equipe da CBN, né? A rádio que toca a notícia aí em Campo Grande. Obrigado, viu? Até para vocês aí em Três Lagos e até segunda-feira.